Olá, o Brasil é um dos principais produtores de alimentos do planeta, mas de toda essa riqueza, grande parte é desperdiçada. De acordo com a Embrapa, 30% do que é produzido acabam indo para o lixo. Para evitar o desperdício, os bancos de alimentos podem ser uma alternativa. Há nove anos, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome apoia esse tipo de iniciativa. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nossa convidada é Cíntia Castro de Paula, técnica da Coordenação Geral de Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério. Tudo bem, Cíntia? Olá, Carla, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu fico muito feliz de ter recebido esse convite para falar de um assunto tão importante que é o combate ao desperdício de alimentos e o programa Banco de Alimentos. Bom, o problema do desperdício de alimentos é grave aqui no país? É, o combate ao desperdício de alimentos é muito grave, né? A gente pode falar um pouco sobre o retrato das características desse desperdício, até mesmo no mundo. segundo o relatório da FAO do ano passado, de 2011, de maio do ano passado, ele vem informando que um terço do alimento produzido, os alimentos produzidos no mundo são desperdiçados, ou seja, um terço dos alimentos de toda a produção mundial de alimentos é jogada no lixo ou se perde durante esse caminho, desde a produção até chegar nas mesas dos consumidores. E por que é que isso acontece? A característica do desperdício de alimentos no Brasil, ele começa na colheita, na produção, na verdade, né? 10% desses alimentos, eles são desperdiçados na produção. 50% na produção, na conservação do alimento e no armazenamento do alimento, no transporte desse alimento. 30% do desperdício, ele se encontra na comercialização ou nas grandes centrais de abastecimento, né? Quem nunca foi numa feira, numa varejão, numa feira nas centrais de abastecimento e não vê aquela quantidade de alimentos desperdiçados, né? Jogados fora. E ainda tem os 10%, de 10 a 20% dos alimentos que são desperdiçados, jogados fora, nas nossas casas, na casa da população brasileira, né? Como você tinha dito anteriormente, 30% da nossa produção de alimentos no Brasil, ela é desperdiçada, é jogada fora e estão distribuídas nessas características, né? Essa quantidade de alimentos daria para alimentar cerca de 54 milhões de pessoas. É muita gente, né? Então, assim, é realmente um impacto social, um impacto ambiental, um impacto econômico muito grande que precisa realmente ter uma política pública, como são os bancos de alimentos inseridos para combater esse desperdício de alimentos. E o que pode ser feito para reverter, então, essa situação? Então, a gente precisa olhar para o desperdício de alimentos e estar inserido nesse processo, né? Porque toda a população está inserida, né? Tanto a iniciativa privada, como as políticas públicas nossas do governo federal, quanto a sociedade organizada, a sociedade civil está presente trabalhando no combate ao desperdício de alimentos. Quando a gente pensa em desperdício de alimentos, Carla, a gente pensa não só no alimento jogado fora, mas todos os outros desperdícios que estão inseridos. Por exemplo, quando você desperdiça um alimento na sua casa ou joga fora um alimento próprio para consumo, em ótimas condições, boa qualidade, outros desperdícios, então, embutidos, como o adubo, a água que foi gerada, que foi utilizada para cuidar daquele alimento. É toda uma cadeia, né? Todo um processo que está envolvido nisso. São vários outros desperdícios de alimentos, não é só o alimento, mas todos os outros desperdícios que estão embutidos. A mão de obra daquele trabalhador, o tempo, não? Então, realmente, o desperdício de alimento é um caso muito grave que precisa ser olhado como realmente um problema e precisa ter políticas públicas como o banco de alimentos para trabalhar no combate ao desperdício de alimentos. Bom, no caso do brasileiro, você disse, né, trazendo, assim, para a nossa realidade as zonas de casa, né, desperdiçam o alimento, 10% você falou que é desperdiçado. De 10% a 20%, exatamente. Nesse caso, é uma mudança de comportamento, é um trabalho educacional? É, eu acho que é questão mesmo de conscientização, né, porque às vezes você vai na feira, no varejão, nas centrais de abastecimento com mais ceasas, produtos que estão em ótimas condições e são jogados fora. Por quê? A batata, principalmente, né, porque falando um pouco do desperdício também, os principais alimentos desperdizados no Brasil, de acordo com os estudos, as principais pesquisas, são as frutas, as hortalizas, as raízes e os tubérculos. E os tubérculos, como por exemplo a batata, se você encontra, você normalmente encontra no chão das ceasas, das várias batatas ótimas, mas porque tem um furinho preto, elas já não servem mais para comercialização e estão em ótimo estado de, para ser realmente consumido, né, pela população. Então, a gente precisa, a população, olhar para isso, ter um olhar de conscientização, de solidariedade, de, porque é uma grande rede, uma grande rede de solidariedade, como a iniciativa privada, o governo federal e a sociedade tem que estar envolvida nesse processo. E quando é que o Ministério do Desenvolvimento Social começou a se preocupar com essa questão do desperdício de alimentos? Então, o desperdício de alimentos, ele já vem sendo conversado, né, a nível mundialmente mesmo, né, no caso específico dos bancos de alimentos, para o combate ao desperdício de alimentos, eles iniciaram nos Estados Unidos e no Canadá. Lá foi a primeira iniciativa de bancos de alimentos, nessa rede solidária de distribuição, de doação de alimentos e de combate. veio para o Brasil por volta do ano de 1999, com iniciativas do SESC, Mesa Brasil, e da ONG, Bancos de Alimentos. Então, iniciaram-se esse processo de bancos de alimentos na iniciativa privada. No governo federal, foi por volta do ano de 2003, que nós começamos a implantar bancos de alimentos. Os bancos de alimentos, hoje, eles são implantados por meio da execução de obra, né, aquisição de equipamentos e aquisição de utensílios. E como é que esses mecanismos funcionam na prática aqui para a gente? Como é que funciona o banco de alimentos? Então, os bancos de alimentos são uma estrutura, né, o banco de alimentos é uma estrutura inserida na rede operacional, que a gente pode dizer, do SISAM, que é o nosso sistema de segurança alimentar e nutricional, que a gente não pode deixar de citá-lo, né. Eles são estruturas físicas, onde os doadores de alimentos doam para os bancos de alimentos e o banco de alimentos faz essa distribuição para as entidades sócio-assistenciais que estão cadastradas no banco de alimentos. Então, eles recebem, fazem a triagem? Recebem e distribuem. Mas aí, recebem de doações eventuais, por exemplo, doações de campanhas solidárias, recebem trabalhos, a gente também trabalha com o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, então a gente recebe da Agricultura Familiar esses elementos também. Recebemos também do PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, a gente recebe esses alimentos e distribuímos para as instituições, para as escolas, para as creches que estão credenciadas, que estão inseridas nesse processo. Os bancos de alimentos, eles estão espalhados no mundo todo e no Brasil, né. Falando especificamente da rede pública, nós temos atualmente 74 bancos de alimentos. E é suficiente para atender a demanda? Não, não é suficiente. A gente fica muito feliz quando a gente conversa um pouco sobre desperdício para as pessoas se inserirem nesse processo, porque não é algo só nosso e não é o suficiente. A gente tem trabalhado para aumentar essa rede, né. Por exemplo, como eu já tinha dito anteriormente, 30% do desperdício está nas CEAS, na comercialização dos alimentos, né, que é um valor muito alto, né. E esse ano, a estratégia do MDS foi justamente implantar esses bancos de alimentos dentro da central de abastecimento. Porque a gente conseguiu observar, através dos estudos, das pesquisas, de que o desperdício está ali. Então, hoje, esse ano, a gente começou a implantar bancos de alimentos em central de abastecimento. No local mesmo, né. Dentro da CEAS, para poder ajudar nesse processo de combater o desperdício de alimento. Então, tem bancos espalhados no Brasil, a gente pede para a sociedade para poder realmente conhecer, saber onde tem o banco, estar ali, trabalhar junto, porque a gente quer realmente que esse equipamento se dilua mais ainda. Ele está principalmente nas regiões metropolitanas, também tem em cidades menores, em capitais, tá. Esse ano foi totalmente voltado à implantação desses bancos para onde tem CEASA e onde era capital, porque a gente observa o desperdício dos alimentos ali, né. Então, se até tiver algum estado ou município que esteja interessado, não, quero um banco de alimentos, eu observo esse desperdício de alimentos e eu quero para o município, né. Então, é de tais de seleção pública, né. Então, a pessoa, o prefeito tem que ficar atento ao site do Ministério. Exatamente, ou o prefeito, ou o governador, né, a equipe técnica, está atento. Normalmente, esses editais são lançados no início do ano, por volta de março, a gente começa a divulgar esses editais de seleção, tem alguns itens obrigatórios, que é porque é um edital de seleção para poder estar participando. O governo federal repassa recurso, né, um recurso financeiro, que esse ano foi no valor de 1 milhão e 500 para implantar novos bancos de alimentos e 450 mil para modernizar esses bancos, né, porque tem bancos que anteriormente tinham sido implantados, mas já estão muito antigos, precisam de novos equipamentos, a gente também repassa recurso para modernizar. Essa renovação. Exatamente. Bom, só para ficar claro, então, quem pode solicitar são as prefeituras e também os governos estaduais. Qualquer ente federado que estiver de acordo com os critérios do edital de seleção, ele pode participar. Então, normalmente, é no início do ano, esse edital é lançado. E qual é o procedimento, eu digo assim, há quanto tempo que demora isso? Lançou o edital, foi selecionado lá determinado município para colocar o banco de alimento em funcionamento, demora quanto tempo? Então, o edital prevê o contrato, que é um contrato de repasse, aproximadamente, desde a seleção até a inauguração do equipamento do banco de alimentos lá no estado ou no município, por volta de dois anos, 24 meses para poder a gente entregar aquele equipamento para a população. Em torno disso, às vezes menos, às vezes mais, de acordo com algum trâmite burocrático, mas é em torno de 24 meses. Bom, vocês também trabalham em alguns trabalhos, tem a participação dos presidiários. Esse é um outro lado também desse programa dos bancos de alimentos? É, os bancos de alimentos, eles também têm um trabalho voluntariado, apesar dele ser responsabilidade ou do município, do governo do estado. Então, a gente tem várias experiências exitosas, várias experiências que a gente pode estar divulgando, como, por exemplo, aproveitar a mão de obra dos presidiários para estar ali, trabalhando com alimento, fazer a seleção, treinar, capacitá-los, inserir-o novamente na sociedade. E tem outros, em outros tipos de atividades do banco de alimentos, como educação alimentar e nutricional, tanto das pessoas que recebem, das pessoas que recebem, quanto das entidades que oferecem alimentos, porque muitas vezes os alimentos, eles chegam no banco de alimentos e são distribuídos para a entidade, são entidades que produzem refeição. Então, elas precisam de uma educação alimentar e nutricional, de capacitação, de treinamento das pessoas que trabalham com aquele alimento lá na entidade, porque também, se elas não souberem, pode gerar um novo desperdício de alimento, né? Então, o banco de alimentos, ele tem um caráter multifuncional. Ele faz a doação, ele recebe a doação, ele trabalha com capacitação profissional, ele trabalha com atividade de educação alimentar e nutricional, conversa com toda a sociedade, está ali junto com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional para combater essa questão do desperdício, o Conselho da Assistência Social. Então, assim, é uma rede junto com outros equipamentos, como, por exemplo, restaurante popular, cozinha comunitária, né? Que também são equipamentos nossos, né? Então, eles trabalham junto numa rede realmente de solidariedade, uma rede para combater o desperdício de alimento e combater a fome, né? Mico, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.